Branca e radiante vai a noiva Logo a seguir o noite a mais Quando se unirem os corações Vão destruir ilusões Aos pés no ar está cheio Todos dirão que eu te alivia Dentro sua alma está gritando Ave Maria Solará também ao dizer sim E ao fechar na cruz Me virá pertencer Eu sei que esquecer não poderia Ser outro amor a quem queria Aos pés no ar está chorando Todos dirão que eu te alivia Jesus, sua alma está gritando Outra vez Outra vez Aos pés no ar está chorando Aos pés no ar está chorando Aos pés no ar está chorando